E ele sabe da história que ele viveu, ele poderia ter tido uma conversa, ele poderia ter ouvido o outro lado, porque a gente não sabe ali qual foi exatamente os bastidores, o que foi levado para ele, mas independente, eu acho que a relação dele era com ela, não é com a mãe dele, não é com a irmã dele, independente do que vieram falar, ele assumiu isso, inclusive ontem, entre linhas, que ficou confuso, foi muita informação, mas para mim, quem não teve a responsabilidade até afetiva, foi ele. Foi ele. Com toda essa situação. Então, a Lidiane Lelis queima na fogueira da brava o Davi. Exatamente. Mas, como tudo que eu falo, a vida é cíclica, gente, tudo é muito cíclico, tá? O Davi pode sim se reinventar como a Fênix aí, renascer das cinzas, criar uma nova narrativa, ele é um menino bom, ele é um menino que tem vontade de estudar, tá? Eu acho muito bacana, né, essa história dele de querer estudar medicina, se ele não se deslumbrar com esse meio artístico, se a Globo não inventar de colocar ele embaixo do braço para fazer novela, para ser influenciador e vender publicidade, ele pode fazer tudo isso, mas estude, Davi. Estude medicina, que essa foi uma outra promessa que você fez para com o seu público e com as pessoas que votaram em você, Davi. Então, é muito importante essa parte do estudo do Davi, esse bom exemplo que ele dava de um homem que respeita a esposa, a gente já tem uma aspas negativa. De um rapaz que quer fazer uma faculdade de medicina, espero que ele honre tudo isso, né, Lidiane? É, e para mim, Débora, como eu te disse, eu não fui uma pessoa que torci para o Davi. E aí, acho que ele precisa, inclusive, aprimorar alguns conceitos, agora eu estou até falando como mulher, não só como advogada. Então, eu acho que ele usou algumas expressões machistas, que até vieram aqui a pedir desculpa, como falar que a mulher tinha que se colocar no lugar dela. Ele interrompia muito as meninas quando elas estavam falando, e ficava tentando explicar como se elas não conseguissem entender. Então, a gente vê que são características, ele pode caracterizar o Men's Plane, pode, né, gente? Eu não estou dizendo o que ele fez, tá? Então, eu acho que ele precisa, inclusive, rever esses conceitos, aproveitar agora para entender esse novo universo, esse novo mundo em que a gente vive, em que a mulher precisa, sim, ser respeitada e ser dona dos seus direitos. Exatamente, Lidiane, exatamente. Mais uma mulher super empoderada deixou o seu superchat aqui. A Cíntia Lemos. Cíntia, um beijo para você, grandiosa você, Cíntia. Pena que não achei mais o vídeo no TikTok da irmã do Davi. Acho que foi por causa desse advogado que tudo começou, olha isso. Por causa desse advogado. Amando te ver apresentando o Link Podcast. Cíntia, muito obrigada, viu, Cíntia Lemos? Muito obrigada pelo seu carinho comigo e pela sua opinião, que para a gente é muito importante as opiniões de vocês, tá? Então, já aproveita e já se inscreve aqui no canal, porque você, estando inscrito, você faz parte da nossa família Link Podcast e você tem toda a margem aqui para dar a sua opinião para o seu positivo.